Olá povo lindo, agora pra vocês as pílulas putzgrílicas da Patrícia Schack, uma dose e tanto de música e informação em saúde. Jimmy Jobin é considerada a rainha do rock'n'roll, influenciada por grandes nomes do jazz e do blues, fez de sua voz potente e metálica, ao mesmo tempo suave, a sua característica mais conhecida, tornando-se um dos ícones mundiais do rock psicodélico, marcando a geração dos anos 1960. Todavia, seu vício em drogas e álcool encortou sua carreira. Morreu em 1970, no auge do sucesso, após uma overdose de heroína e álcool, aos 27 anos, sendo incluída na lista do Clube dos 27, e reúne todos os músicos que morreram com essa idade. O alcoolismo e a dependência clínica têm tratamento gratuito pelo SUS, com acompanhamento integral e multiprofissional pela rede de saúde mental. É importante que o usuário reconheça sua vulnerabilidade e peça por ajuda familiar e profissional. Basta procurar uma unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, ou o CAPS-AD de seu município, Centro de Intenção Psicossocial, Álcool e Drogas, se acaso possuir. Para dar início ao acolhimento com classificação de risco e posterior ao tratamento. O NA, Narcóticos Anônimos, é um recurso de apoio social importante. Os familiares também podem procurar por serviços de assistência social, ou organizações religiosas e não governamentais, como forma de apoio à manutenção da estrutura familiar durante o processo. Obrigado pela audiência e continue conosco na Rádio Putsgrila, rock de verdade. A 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 Rádio Putsgrila, rock de verdade. Tchau. Tchau. Tchau.